Fala pessoal, eu sou o Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu estou trazendo para vocês a história da espingarda mais vendida do planeta, com mais de 11 milhões de unidades produzidas ao longo da sua história e que é usada por aproximadamente 30 países. Eu estou falando da espingarda norte-americana Remington Model 870, que tem uma quantidade bem grande de configurações disponíveis, tem um mecanismo interno extremamente engenhoso e é empregada em diversas funções pelo mundo afora, como a caça esportiva e de subsistência, o tiro esportivo, a defesa pessoal, o combate ao crime, confrontos militares ou até mesmo o controle de tumultos, por meio da sua variante menos letal. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assiste aos outros vídeos que tem aqui no canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da Remington 870, como é popularmente conhecida, tem início no ano de 1950, quando a fabricante americana de armas Remington Arms vinha enfrentando problemas na quantidade de vendas das suas espingardas até então, como por exemplo a Model 10, Model 17 e Model 31. Essas armas tinham processos de manufatura caros e trabalhosos, o que subia o preço delas e desestimulava muitos compradores. Para reverter esse quadro, a Remington reformulou o processo de produção do seu próximo produto, a Model 870, tornando-a mais fácil de montar, de limpar e tudo isso com um custo de aquisição mais baixo. O público recebeu muito bem essa nova espingarda e as suas vendas começaram a acelerar logo nos primeiros anos. Em 1983, ela conseguiu o título de espingarda mais vendida da história, com 3 milhões de unidades. Em 1996, as vendas chegaram a 7 milhões de exemplares, e no ano de 2009 eram nada menos que 10 milhões de modelos 870 que foram comercializados, juntando os compradores civis e militares. As características básicas dessa arma são as seguintes. O seu sistema de ação é por bombeamento, sendo necessário que após cada disparo, o operador puxe a peça conhecida como telha para trás e depois para frente, para que o cartucho recém-disparado seja ejetado e um novo cartucho seja carregado na câmara. O receptáculo é usinado a partir de um bloco sólido de aço, fazendo dele uma peça com bastante resistência. Aliás, a configuração do receptáculo tem o padrão da maioria das espingardas modernas, com a inserção dos cartuchos feita por baixo, o carregador sendo do tipo tubular instalado embaixo do cano e a janela de ejeção posicionada do lado direito. A trava de segurança é um botão transversal, localizado na parte de trás do guarda-mato, e esse posicionamento sempre dividiu bastante a opinião dos compradores. Muitos acham o local prático e de fácil manuseio, já outros acham que a peça fica perto demais da mão do operador, e isso pode causar algum tipo de travamento indesejado num momento crítico de confronto. O botão da trava do ferrolho, que também é conhecido como liberador do ferrolho, fica no lado esquerdo, na parte frontal do guarda-mato. Ao pressionar essa peça e bombear a telha, isso permite que os cartuchos não disparados sejam ejetados com segurança. O calibre dos cartuchos usados é variado, podendo a arma ser fabricada no calibre 410 bore, 10, 12, 16, 20 e 28. O comprimento da câmara da arma também varia. O comprador pode escolher uma espingarda que dispare cartuchos com 2 ¾ polegadas, 3 polegadas e, dependendo da versão da espingarda, até o comprido cartucho com 3,5 polegadas. O seu cão, ou martelo, é interno, e a partir do ano de 1986, a ponta do cano na sua parte interna passou a ser rosqueada, permitindo a instalação e substituição rápida de um estrangulador, muito conhecido também como choke. Essa peça afunila a parte frontal interna do cano para que os balinhos fiquem mais agrupados durante o disparo. Aliás, falando em cano, a extensão dele pode variar drasticamente, indo de 25,4 cm até 76 cm. Isso se deve tanto pela quantidade de versões que já vêm de fábrica, como também pelas opções disponíveis no mercado de pós-venda. O tratamento dado às peças metálicas externas também é bastante variado, onde, dentre muitos tipos, ele pode ser o de oxidação negra azulada brilhante, oxidação negra azulada fosca, niquelada, camuflada ou cor de areia. Ao longo da sua história, a Remington 870 teve muitos modelos diferentes, que saíam de fábrica com as mais diversas configurações. As peças principais que podem ser modificadas na espingarda são a coronha, a telha, o choke, o tubo carregador e o cano, onde esses dois componentes podem ter diversas extensões. No mercado de acessórios, essas peças têm diversos designs extras, e ainda outros itens podem ser instalados, como um trilho picatini, para que miras holográficas sejam acopladas, canos com seu interior estriado, voltados para o municiamento dos cartuchos de balote, e também uma chapa protetora de calor, que fica na parte de cima do cano. Em todo caso, dentro dessa vasta gama de possibilidades, eu vou mostrar, sem ser em ordem cronológica, alguns dos principais modelos variantes originais de fábrica, além da versão inicial de 1950, que fizeram ou ainda fazem parte do portfólio da Remington em todo o planeta. O primeiro deles é a Express. Atualmente, ela é uma das versões consideradas como, entre aspas, de entrada, e embora tenha um valor bem mais acessível que os demais modelos contemporâneos, é bastante elogiada pelos usuários pela sua confiabilidade. A partir da versão Express comum, vários outros submodelos são comercializados, com alterações em diversos componentes modulares, o que alcança uma gama maior de compradores civis. Um modelo que tem bastante valor histórico é o Mark I, que foi adotado pelos fuzileiros navais norte-americanos a partir de 1969. Esse modelo é bem raro de ser encontrado nos dias de hoje, sendo um item muito desejado entre colecionadores. As principais mudanças apresentadas são o seu tubo carregador de alta capacidade, comportando 8 cartuchos mais um na câmera, e o seu adaptador instalado na parte frontal do cano e do tubo, que além de servir de apoio para a massa de mira, é um ponto de encaixe para uma baioneta, dando a firmeza necessária para o uso desse acessório. Outro modelo bastante conhecido pelo mundo afora é o MCS, que é uma sigla referente a Modular Combat Shotgun. Essa versão é a mais modular de todas, aceitando inúmeras modificações e designs nas suas peças principais. Inclusive, a versão MCS tem uma subvariante chamada Master Key, cujo cano só tem 25 centímetros, e ela é usada basicamente para arrombamento de portas, podendo também ser acoplada na parte inferior dos fuzis da plataforma AR-15. Segundo a Remington Arms, a modularidade encontrada na 870 MCS é a maior do mundo desde o seu lançamento em 2005. Mais uma versão que ganhou bastante destaque desde a sua estreia foi a Police Magnum, que apesar de vir com esse nome, tem a sua venda liberada ao mercado civil. Essa variante é municiada com um poderoso cartucho do tipo 3 polegadas Magnum, que tem uma carga de propelente e de balins maior que os cartuchos comuns do mesmo comprimento. Grande parte das suas peças internas são reforçadas, e a sua telha é menor que as demais versões vindas de fábrica, dando mais rapidez no bombeamento entre os disparos. Um modelo que sempre foi popular entre os caçadores e até mesmo os agentes da lei é a Wingmaster, que é uma espécie de meio termo entre a versão Express e a Police Magnum, tendo um acabamento mais refinado tanto na sua coronha como no tratamento de superfície das peças metálicas externas. Existe também a versão Tag 14, que já sai de fábrica com uma configuração ultra compacta, mas com o mesmo poder de fogo das versões tradicionais, tendo como desvantagem uma capacidade reduzida no seu tubo carregador, que só aceita 4 cartuchos mais um na câmera. Outro modelo com um design um pouco diferenciado é o 870DM, que ao invés de ter um carregador de tubo, usa um carregador destacável como se fosse um fuzil. Com essa configuração, a espingarda acaba até passando uma aparência como se fosse semi-automática. A capacidade desse carregador é de 6 cartuchos. Por fim, existe a versão menos letal da Remington 870, que é caracterizada pela pintura chamativa na cor laranja ou verde claro. Ela tem um funcionamento interno idêntico ao das versões normais, mas para evitar que cartuchos letais sejam inseridos por engano junto com os cartuchos menos letais, usam essas cores diferenciadas para designar qual a única função do armamento, que no caso é usado para controle de tumultos e rebeliões. Na China, a fabricante de armas Norinco e aqui no Brasil a fabricante CBC produzem cópias da Remington 870, uma vez que a proteção da patente dessa arma já expirou, o que não traz nenhum tipo de problema para essas duas empresas. Na China, a espingarda se chama Norinco M98, e aqui no Brasil é a CBC Military 3.0. Inclusive, essa informação eu consegui durante uma conversa com o Samuel Colt, que também tem um canal sobre armas aqui no YouTube, e eu tenho certeza que muitos de vocês o conhecem. Caso ainda não conheçam, eu estou deixando o link do canal dele aqui na descrição para vocês darem uma olhada no trabalho que ele faz, que é bem interessante, beleza? Bom, então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno de uma Remington 870, e vocês vão entender como é que ela se comporta. Quando o gatilho é apertado, ele desconecta o martelo ou o cão, e essa peça é impulsionada contra o pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho e o tiro acontece. Antes da arma ser bombeada para fazer a ciclagem, observem que dentro da telha existe um tubo e ele está interligado a duas barras laterais. No lado oposto, essas barras são interligadas à base do conjunto do ferrolho. Quando a telha é puxada, as barras deslocam o conjunto do ferrolho para trás e o cão é rearmado para sua posição inicial. Em seguida, a barra esquerda do tubo da telha abre a trava dos cartuchos e a mola do tubo carregador os empurra, com um deles indo parar no transportador do cartucho, na mesma hora que o estojo disparado é ejetado. Quando a telha é puxada para frente, o conjunto do ferrolho engata a alavanca que levanta o transportador do cartucho, e coloca esse novo cartucho na direção do ferrolho, que está vindo para frente de novo. Enquanto isso acontece, a trava dos cartuchos já voltou para a posição normal, impedindo os outros cartuchos de caírem do tubo enquanto o transportador estava levantado. Depois disso, o ferrolho se tranca e o ciclo da arma é finalizado. Na ficha técnica de hoje, eu não vou usar um modelo específico da 870, já que a gama de versões para essa arma é gigantesca. Como o objetivo é só dar uma visão geral das medidas das armas, eu vou colocar como padrão os modelos que usam o cartucho calibre 12. As informações dessas armas são as seguintes. O seu peso descarregada varia de 3,2 kg a 3,6 kg. O comprimento total da arma varia entre 67 cm e 1,28 m. O comprimento do cano varia entre 25,4 e 76 cm. O calibre do cartucho usado é o 12 Ghouls, que inclusive corresponde a mais de 50% de todos os cartuchos de espingardas usados no planeta. A capacidade do tubo carregador varia de 3 a 7 cartuchos mais 1 na câmara, e o seu alcance efetivo varia de 15 a 45 m. No caso dos cartuchos de balote, o alcance pode chegar até os 200 m, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de fazer o download de World of Warships clicando no link da descrição. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!